Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 25.628 é o dividendo o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor. Isso significa que realizarei a divisão em 4 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 2. 2 é menor que 4, ainda não começo. Pego mais um algarismo e formou-se aqui 25. Como ele é maior que 4, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 25 sem passar? Veja que 7 vezes 4 é 28 que passa. Então, o número procurado para começar é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 4 é 24. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil. Por que ela é fácil, professor? Porque 25 menos 24, quanto que é? Você vai dizer que 25 menos 24 é 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí. Formou-se, então, o número 16 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 16 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o próprio 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 4 é 16. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. Essa subtração é mais fácil ainda, professor. É mesmo? Por quê? Porque 16 menos 16 é 0. Nossa, realmente é fácil. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí, formando-se agora 0, 2. O 0 à esquerda eu desconsidero, penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 2 sem passar? Uma vez 4 é 4 que já passa de 2. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 4 é 0, escrevo aqui e faço mais uma subtração bobinha, porque 2 menos 0, é claro, é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, aquele 8 ali, formando-se agora o número 28. Isso mesmo. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 28 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 4 é 28. Eu escrevo bem aqui e faço a última subtração fácil, porque 28 menos 28, é claro, é 0. Professor, e eu preciso ficar utilizando a régua para fazer a subtração? Claro que não precisa. Eu uso aqui para deixar mais bonitinho, né, galera? Bom, e aí, professor? Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Como não sobrou nada, então acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 6.407 e o resto é 0. Isso mesmo. Por exemplo, se você quiser dividir 25.628 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 6.407 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi zero e, por esse motivo, dizemos que 25.628 é divisível por 4. Ou, de forma equivalente, dizemos que 25.628 é um múltiplo de 4. Como o resto foi zero, podemos dizer que o quociente exato da divisão de 25.628 por 4 vale 6.407. Se um prêmio de 25.628 tiver que ser dividido entre 4 pessoas, igualmente, cada uma vai receber 6.407 reais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Deixe um comentário com uma sugestão para a próxima divisão que a gente vai apresentar aqui no nosso canal. Para aulas particulares de matemática comigo, o contato está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho